Opa, tudo bem? Faz um tempão que eu não paro para responder os comentários em vídeo aqui, e eu sempre digo para o pessoal deixar comentários, digo que eu leio todos, eu de fato leio todos os comentários, não consigo responder todos porque a vida é corrida, mas eu leio todos com bastante carinho na verdade, gosta muito de receber esse feedback, e eu resolvi fazer um vídeo aqui, eu separei um bocado de comentários, tem alguns bem recentes, tem uns bem antigos aqui, mas eu queria responder alguns comentários aqui do pessoal, vamos lá. Então olha só, naquele vídeo da entrevista de emprego que eu uso a Star Wars API, o Matheus Araújo comentou o seguinte, show, e eu achando que você ia fazer outro request para a API para trazer as informações já filtradas, e carinha sorrindo ali. Então isso aí é interessante, porque esse é o tipo de coisa que é muito óbvia, mas você precisa enxergar a primeira vez, sabe? Então quando eu vi isso a primeira vez, foi assim, abriu a minha mente completamente, faz muito tempo já, eu acho que a primeira vez que eu fiz um negócio desse, foi quando a gente começou a trabalhar com a JAX lá em 99, acho que foi em 1999, em que a gente buscou dados do servidor, trouxe, montou uma página, e aí a gente ia aplicar filtro nesses dados, e eu parei e pensei, poxa, os dados já estão aqui, né? Para que buscar de novo os dados? Para que fazer esse filtro no lado do servidor? E aí fiz o filtro rodar no próprio cliente, tá? Isso faz um bocado de diferença na performance, e é uma técnica que a gente usa até hoje, a gente aplicou recentemente em um e-commerce, faz um bocado de diferença, sabe? Quando você está navegando em um e-commerce, boa parte do tempo você passa navegando na categoria, você procura lá o produto que você quer, e aparece lá 20 opções, 50 opções, 300 opções, e ali você fica usando os filtros, ah, eu quero de tal preço, com tais features, dessa cor, desse tamanho, seja lá o que é que você está comprando ali, e fica filtrando até encontrar o produto que você quer. Então quando a gente aplicou essa técnica no e-commerce, não dá para você trazer todos os produtos do e-commerce, porque isso seria absurdo, mas a gente fez isso por categoria de produto, então quando você entra em uma categoria, dentro da categoria, esse filtro é feito no cliente, sem buscar dados do servidor. A experiência de uso melhorou, assim, absurdamente, porque isso é o que a gente mais faz, fica um tempão, até encontrar dois ou três produtos ali, e de fato abrir a página de produto para ver se era aquilo o que você precisava, beleza? Valeu pelo comentário aí, Matheus. Daniel Rocha, no vídeo do Pong, seria interessante falar sobre performance com base nesse game, porque é muito falado que ficar mexendo na DOM pode ser um gargalo na aplicação, mas é pouco mostrado um exemplo. Seria interessante mostrar a DevTool, aba de performance e render do navegador, enquanto o jogo roda. Tá, legal, Daniel, vamos lá. O jogo tem três Gives se mexendo, sabe? Então, é claro que escrever no DOM, o objeto do DOM, o Give, o P, o Spam, o H1 que você colocou na tela ali, ele é um objeto razoavelmente complexo, ele tem um monte de propriedades, ele está vinculado a uma árvore do HTML, ele tem um estilo, ele tem um conteúdo, ele tem um box model, ele tem uma série de eventos, atributos. Então, ele é um objeto bastante complexo. É claro que escrever no DOM, mexer no DOM, é muito mais caro do que simplesmente, por exemplo, desenhar pixels na tela numa aplicação que você está fazendo ali com o Canvas. Acontece o seguinte, quão mais caro é? E o que você está fazendo exatamente com o seu jogo? Então, eu fiz um outro jogo um tempo atrás, está no Geek Hub, inclusive o código e tal, que era aquele jogo do tanque de guerra. E ali eu não estava só mexendo dois Gives, eu estava plotando um monte de Gives na tela, o próprio tanque era DOM, porque ele era SVG, então o tanque mesmo era um objeto bastante complexo do DOM, que tinha o movimento do canhãozinho e o canhãozinho subindo e descendo, também um elemento DOM que eu estava mexendo em propriedades dele ali, mas era um jogo 2D, eu não estava desenhando, por exemplo, uma explosão, sabe? Então, rodou super bem, super tranquilo. Então, cuidado com essa ideia aí, às vezes você vai programar de um jeito muito mais complexo, porque alguém te disse, olha, não fique escrevendo no DOM por causa da performance, mas o que você ia fazer ia rodar. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? É claro, isso exige algum planejamento prévio, o risco que você corre é começar fazendo o seu jogo com HTML ou com SVG, e aí depois de um tempo você olhar e descobrir que, puxa, não dá mais, agora eu preciso de Canvas, e aí você vai ter que reescrever um bocado de coisa. Então, tem certas decisões técnicas que elas são um pouco sem volta, né? Você começou, você vai querer ir até o final daquele jeito ali. Então, dá uma planejada antes, olha a complexidade do que você está fazendo. Mas se for coisa simples, pode escrever no DOM sem medo, tá? O que a gente usa hoje, mesmo os celulares mais simples que tem, são capazes de rodar um Pong, sabe? E até coisas um tanto mais complexas que isso, legal? Próximo comentário. Valeu, Daniel, pelo comentário aí. Gabriel Oliveira, muito bom! Esse canal precisa urgente de mais inscritos. Eu concordo, Gabriel, concordo mesmo. Então, se você está assistindo aí e não está inscrito, clica no inscrever-se aí, tá? Que o Gabriel pediu aí, falou que o canal precisa de mais inscritos. O Renato, naquele, vise o que é um arquivo RAR. Explicava, fazia o download, abria no terminal e tal. E aí ele mandou, para cagar, você usa linha de comando no terminal também? E esse eu até respondi o comentário lá, disse que não, tá? Na verdade, tem um negócio aí que a gente podia pesquisar, não faço ideia de como faria isso no terminal, viu? Realmente, não conheço outros meios que não os biológicos de resolver esse problema. Mas se alguém tiver alguma dica aí de programação, de repente, tem algum pacote no Ubuntu que eu posso instalar aqui que vai ajudar com esse negócio. Na mesma linha veio o Pedro Hartmann ali, que mandou um, mano, o cara estava codando no VI. E olhinhos abertos ali e tal. E eu mandei um, ué, não é para isso que serve? E o VI tem uma comunidade, não? Comunidade viva, ativa, cheia de gente que usa VI como editor de código primário mesmo e tal. É bem comum, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com certos preconceitos que a gente tem aí, né? Que você acaba se impedindo de aprender alguma coisa porque você vai falar, não, isso aí é um negócio absurdo e tal. Eu não estou dizendo que VI é melhor, embora seja. Eu não estou dizendo que você deveria aprender VI, embora devesse. Só o que eu estou dizendo é, você tem que ter a cabeça aberta para as coisas, tá? Só porque um editor de código é o mais antigo que você conhece, você não descarta ele como ruim, necessariamente, tá? Eu não conheço nada para mim, para o meu estilo de uso, tão produtivo quanto o VI, ok? É claro, tem uma curva de aprendizado, tá? Não é fácil programar em VI, você tem que saber disso e tal. Mas isso vale para qualquer outra coisa, sabe? Quer ver? O pessoal fala aí, Java é lento, Java é lento e tal. E, cara, eu também faço essa piada, mas estuda, aprende, não faz mal, sabe? Claro, você vai ter que fazer escolhas e tal, mas se um dia Java for a solução, se um dia você olhar e falar, pô, tem esse negócio aqui que está pronto em Java, é maravilhoso, Java é uma linguagem legal para caramba, sabe? É claro, se você programa em Python, você vai chorar de ter que aprender Java. Sim, é verdade, mas não tem esse tipo de preconceito, tá? Vai aprender, vai estudar, vai ver coisa nova, ok? Então, VI é legal para caramba, tá? Você pode não saber usar VI, pode olhar e falar, não, que isso, coisa de maluco programar no VI. Aprende no mínimo básico para você poder abrir um terminal e editar um arquivo via SSH, por exemplo, vai ser útil para caramba e tenha menos preconceito aí em relação ao que você pode fazer, com ferramentas e etc. E aí o Douglas, o Douglas levantou a bola. Ah, sim, agradeceu o Pedro Hartmann pelo comentário. Pedro, você é parente do Paulo Hartmann? Eu conheço o Paulo Hartmann, fiz uns trabalhos com ele aí. Douglas, como você multiplica as palavras em 40, 50 vezes? Ah, muito bom, vou ensinar esse truque, então, truque de VI. O Douglas aqui levantou para eu cortar. Então, vamos lá, vou abrir aqui um terminal. Vou aumentar a fonte aí para a galera que está assistindo no celular. Entrar no meu desktop aqui. E vou criar um arquivo viai.html. Legal. Então, tem duas coisas aqui que eu queria te ensinar sobre o VI. Todo mundo entra no VI e já aperta logo a letra I. Porque, ah, porque senão você não vai poder digitar nada. E está certo, né? Você aperta I e você entra em modo de inserção. Quando você acabou de entrar no VI, aqui, ele está em um outro modo aqui, que é o modo de comando. Então, ele está esperando que você dê comandos para ele. I é um comando. É o comando de inserir. Então, você pode fazer o VI repetir os seus comandos. Então, eu vou aqui, por exemplo, o que eu chamei de HTML, né? Não precisava, podia ser um TXT. Isso, serve. Então, olha só. Eu estou aqui no meu arquivo texto e eu vou fazer um comando, o comando de inserção. Como é que você faz o comando de inserção? Você aperta I e coloca aqui o texto que você quer. Assim. E como é que você termina o comando? Então, eu estou em modo de inserção. Olha lá embaixo, escrito inserção, né? Como eu termino o comando, eu dou ESC. Pronto, ele voltou para o modo de comando, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar um número. Eu vou digitar o número 12. Eu digitei 12. O VI está mostrando aqui embaixo para mim, ó. 12, que eu digitei 12, tá? Eu só digitei 1 e 2 e mais nada, ok? Então, opa. Bati onde eu não devia aqui. Mais uma chance para mim. 1 e 2, ok? E agora eu vou apertar I. Então, eu digitei 12 e apertei I. Agora eu vou digitar linha de... Opa, ficou um pouco maior o escuro aqui. Linha de texto. Vou dar Enter. Então, eu digitei 12, I, que é o comando de inserção. Digitei o que eu queria. E para terminar o comando, agora eu vou dar ESC. Olha só. O que o VI fez? Repetiu o meu comando 12 vezes, tá? Então, você pode digitar um número e dar um comando no VI. Ele vai repetir o seu comando. Então, por exemplo, como é que você copia e cola no VI? Então, eu estou aqui em modo de comando, né? Não estou em modo de inserção. Estou no começo da linha e vou lá para a palavra texto. Então, faço assim, ok? Tem vários jeitos de navegar, assim. Eu tenho um curso de VI. A gente vai deixar o link aí. Você pode assistir lá. A primeira aula é grátis. O resto tem no Campus Online. Então, você pode assistir a primeira aula. Você já vai ver isso aqui. Navegação e etc. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou selecionar esse bloco. Vou copiar. E para colar, eu aperto P. No caso aqui, eu quero colar antes. Então, é P maiúsculo. Assim, está vendo? Ou se eu quiser colar depois, eu vou lá no final e dou um P minúsculo. Então, P cola. Desfiz aqui. Apertei U para desfazer. Então, olha só. Eu vou apertar 7. Apareceu 7 lá embaixo. Olha aqui no cantinho. Número 7, ok? E agora eu vou apertar P. Veja só. Colei 7 vezes. Está vendo? Então, esse é um jeito de repetir coisas no VI. E você digita o número e aperta o comando que você quer. E pode ser quantas vezes você quiser. Então, aqui. Quer ver? Vou apagar isso aqui tudo. Estou aqui na linha 1. Vou copiar a linha inteira. É Y, Y. O comando de copiar. Copiei a linha inteira. Agora, eu vou colar essa linha. Eu vou colar mil vezes. Então, apertei mil P. E está aí. Colei mil vezes. Então, tem mil e uma. Porque eu já tinha a primeira. E eu colei mil vezes. Tenho mil e uma linhas de texto. E você vê como é rápido. O VI é muito rápido. É um editor de código fantástico. Você nunca espera pelo VI. O VI está sempre esperando por você. É claro. Tem que aprender. Estou fazendo um negócio aqui. Tudo. Só digitando letras para dar comandos. Não tem o mouse. Não faz nada com o mouse no VI. Então, tem uma curva de aprendizado. Mas, sim. Faz coisas aqui que eu não sei fazer em outro editor, não. Então, deixa eu limpar tudo aqui. Isso aí. Está aí a dica de VI. Você quer que eu dê uma aula de macros no VI? Macros é um negócio que eu uso o tempo todo. Eu faço repetições de coisas. Eu acho muito, muito útil. Se você quer que eu faça um vídeo de macros no VI, deixe um comentário aí falando. Faz um vídeo de macros aí. Que se bastante gente comentar, eu faço. Mais um comentário aqui. James Klebbio no vídeo sobre a race. Show, Elcio. Eu acredito que você tenha criado a função superflack apenas para demonstrar o método sum, certo? Acho que usando o valor infinic como parâmetro do método flack, obteremos o mesmo resultado de maneira nativa. Grande abraço. O James foi muito gentil, muito educado aqui comigo. Não foi só para demonstrar o método sum. Eu nunca tinha imaginado que... Poxa, que legal, né? Posso passar para o método flack o valor infinic e vai fazer a recursividade infinita na hora de compactar o array ali. Pô, valeu, James. Valeu mesmo. Aí ele ainda mandou um macho que usando. Uma super humildade aí e tal. Pô, valeu. Muito obrigado pela dica. Então fica a dica aí, galera. Você pode usar infinity como parâmetro do método flack. Mais um, mais um. Grande mestre Elcio, tudo bem? Parabéns pelos últimos vídeos mostrados. Cada vez mais sempre nos mostrando suas habilidades no Python. Bom, gostaria de deixar uma sugestão para os próximos vídeos. Você poderia mostrar os últimos exemplos que você fez sendo feito com JavaScript ou PHP. Tá, legal, né? Então eu escrevi uns códigos bem complexos ali. Resolvedor de Sudoku mesmo. Envolvia um bocado de lógica ali e tal. Eu não queria reescrever isso não em outra linguagem. Mas eu vou fazer mais vídeos aí falando de PHP. Faz um tempão que eu não faço nada com PHP, né? JavaScript eu tenho feito. Sempre faço coisa com JavaScript aí. Mas eu vou fazer mais coisa com PHP. PHP é uma linguagem legal. Tem muita gente que usa. O Rodrigo mesmo programa em PHP. Ele foi aluno nosso aqui. E, pô, é muito legal. Vou fazer mais coisa com PHP, sim. Muito bom. Só mais um aqui. O último de hoje. Cara, esse conceito básico de navegação no Vue é muito interessante. Quando comecei a ler sobre o Vue, já me deparei rapidamente com o Router e já comecei a usar. Agora que vi seu vídeo, já posso pensar em usar um arquivo JS a menos. Ou seja, uma requisição a menos. Renato, valeu, cara. Obrigado pelo comentário, tá? Cuidado, o Router é pequeno, tá? E aí, se você usa um compilador, se você usa um webpack ou alguma coisa parecida, não é uma requisição a mais, porque ele vai dentro do seu bundle ali de JS e tal. Então, não faz tanta diferença assim, não, tá? Eu mostrei, na verdade, sem o Router nesse exemplo, porque a ideia era ser uma introdução ao Vue para a galera aí que está chegando agora e tal. Então, era uma coisa a menos para estudar. Eu, de fato, acho o Router desnecessário para muitos projetos, mas aí você vai escrever o seu próprio e vai padronizar usar ele. E, pô, ele não vai ficar, de verdade, muito menor ou muito melhor que o Router. O Router é pequenininho, não é um negócio, sabe? Está lá, está bem feitinho, é um padrão bem feito, bem escrito. Qualquer outro programador vai saber mexer no código, porque você está usando uma biblioteca que todo mundo usa e tal. Então, a gente aqui tem usado o Router e eu tenho sido bem, bem feliz, legal? A não ser, claro, que você esteja usando alguma outra coisa, como, por exemplo, Nuxt. Nuxt é um negócio que é fantástico. Recomendo dar uma olhada em Nuxt. Eu estou para fazer um vídeo de Nuxt aqui no canal. Quer um vídeo de Nuxt? Deixa um comentário aí, fala, faz o de Nuxt. Só não vai deixar comentário falando para fazer o de Nuxt e o de PHP e o de VI, porque você tem que ter um voto só. Mas deixa um comentário aí falando qual você quer que eu faça. Ah, faço o vídeo de Nuxt também aqui. O Nuxt resolve o negócio do Router aí de um jeito maravilhoso, tá? É bem, bem interessante, assim. Poxa, o desenvolvimento em view com Nuxt é uma outra experiência. Vale a pena, vale a pena mesmo, legal? Bom, é isso aí. Já deu bastante tempo aqui, né? Mais do que 15 minutos falando. Vou parar, mas no próximo vídeo eu continuo lendo comentários. Deixa seu comentário aí, mesmo que eu não esteja lendo e respondendo ele aqui. Tem um monte de gente que comentou coisas tipo, ah, pô, parabéns, muito legal, valeu pelo vídeo, coisa e tal. Eu não vou ficar mostrando aqui esse comentário. Não tem muito o que responder, mas eu leio todos. Agradeço muito, tá? Comentários assim são combustível para a gente continuar aqui, sabe? Para a gente saber se está no caminho certo, se está sendo útil para você que está assistindo. Então, deixa seu comentário aí, legal? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri